Socorra! Socorra! Gente, eu tô com uma alergia horrorosa no corpo. Eu tô cheio de sapeca-aiaiá. Eu acho que foi o perfume que o Erikson vendeu, gente. Ô, shih tzu descontrolado, segura tua onda e não vai falar mal dos meus perfumes, não. Gente... Acho que você tá acostumado a tomar muitos banhos, parou de tomar um banho e deu essa alergia de coça-coça aí. Gente, que horrível isso aqui. O bofe de Santos vai achar que eu tô com sarna, cara. Ai, gente, me coça aqui, me ajuda. Eu não alcanço. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Me ajuda aqui! Socorro! Tá coçando! Alguém me ajuda a coçar aqui! Ah, eu é? É isso, traidoras! Você vem aqui, Jota! Me coça! Coça! Gente, alguém me ajuda aqui no feijão, que é uma coisa que as feras não acabam pra coçar, pelo amor de Deus! Jota, paro de reclamar e coça! Posso descer, Marlon? Que porra é essa, Erikson? Que porra é essa você falando meu bordão, garota?